Oi turma, tudo bem? Bom, vocês pediram e o IDR atendeu. Nós vamos dar início ao IDR Resolve, um aulão de resolução de questões nas quais vocês estão com mais dúvidas. Essas questões são relativas aos conteúdos que nós já vemos trabalhando em sala de aula. A nossa primeira questão vai falar sobre coeficiente de solubilidade. Eu trouxe aqui uma questão da nossa lista de exercícios, aquela que eu deixei antes de nós entrarmos nesse processo de suspensão das atividades das nossas aulas online, tá bom? Essa questão vai falar especificamente da solubilidade do cloreto de potássio. A solubilidade do cloreto de potássio em 100 gramas de água em função da temperatura é mostrada na tabela abaixo. Então a gente observa que existem valores para a temperatura, a variação da temperatura de 0 a 50 graus e a solubilidade em gramas de KCl em 100 gramas de água. Ela também sofre uma variação em função da temperatura. Ao preparar uma solução saturada de KCl em 500 gramas de água a 400 graus e posteriormente resfriá-la sobre a agitação até 20 graus, é correto afirmar que nada precipitará ou haverá um precipitado de 6 gramas, 9, 30 ou 45. Turma, a gente precisa extrair dados e informações da nossa questão, tá bom? Então olha só. A questão fala para a gente que essa solução ela tem que ser saturada. Se essa solução tem que ser saturada, então eu vou consultar a minha tabela e ver o que? Qual é a quantidade de sal que se solubiliza em 40 graus? Então aqui ó, em 40 graus eu tenho para 100 gramas de água uma solubilidade de 40 gramas. Então olha só. Em 40 graus, tá? Para 100 gramas de água eu consigo solubilizar quanto de KCl? 40 gramas de KCl, o nosso cloreto de potássio. Só que a questão quer o quê? Que eu faça uma solução com 500 gramas de água. Então turma, aqui ó, é uma regra de 3 muito simples, tá? Então eu vou ter quanto? A gente pode fazer uma simplificação aqui ó, quanto aqui é 5 vezes 40, né? Então eu vou ter aqui ó, 200 gramas de KCl. Só que essa quantidade aqui de KCl é para essa temperatura, tá? Para essa quantidade de água que a questão está me pedindo. Observem que ele fala, posteriormente ao resfriá-la sobre a agitação até 20 graus. Então eu vou ter uma nova situação. Eu preciso ver aqui ó, em 20 graus qual é a solubilidade do meu KCl para 100 gramas de água inicialmente. Em 20 graus eu consigo solubilizar 34 gramas de KCl. Então, em 20 graus, com 100 gramas de água, eu consigo solubilizar 34 gramas de KCl. Mas a quantidade de água que a questão está me pedindo é 500. Novamente uma regra de 3, tá? E com isso eu tenho um valor aqui ó, de 170 gramas de KCl. Ou seja, né? Quando eu faço essa transição de temperatura, eu observo que tem uma diferença de massa de KCl que é solúvel. Como que eu vou saber se houve ou não precipitado, né? É possível observar que inicialmente eu tinha 200 gramas de KCl, mas a massa final para a temperatura final me dá essa massa. Logo, eu tenho uma diferença de 30 gramas de KCl. Essas 30 gramas, então, são o meu precipitado. Com isso eu consigo marcar aí a letra D precipitado de 30 gramas de KCl. É isso, turma. Eu espero ter ajudado. Até a nossa próxima questão.